Outro item que nós temos aí dentro dessa categoria são os gadgets da área de trabalho, mas esse item já foi estudado em outra categoria e também com o clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, no menu que se abria. Então, gadgets da área de trabalho, esse nós já estudamos, certo? Beleza. Vamos passar um pouquinho adiante e vamos verificar então que com isso nós finalizamos mais uma categoria do painel de controle. Finalizamos aqui programas, que é outra categoria do nosso painel de controle. A última categoria que nós vamos estudar se chama facilidade de acesso, só que um detalhe, observa comigo, quando nós falamos da categoria facilidade de acesso, é essa categoria que também permite acesso à central de facilidade de acesso do Windows, que é para alterar configurações como teclado virtual. Falamos aqui também sobre o alto contraste, sobre o narrador, sobre a lupa. São vários recursos que nós falamos já, porque tem também uma outra categoria do painel de controle. Mas claro, como tem uma categoria própria chamada facilidade de acesso, que permite alterar as configurações do Windows, para quem tem dificuldade auditiva, visual ou motora, claro que pelo menos eu vou indicar como funciona essa categoria. Então acompanhe. Quando tu entra na categoria facilidade de acesso, de fato aqui aparece a central de facilidade de acesso e também o item chamado reconhecimento da fala. Percebe? Nós já estudamos este item, é só para constar agora que ele está aqui na categoria facilidade de acesso. Mas tu lembra o que fazia a central de facilidade de acesso que nós estudamos aí em aulas anteriores? Vamos relembrar. Permitir alterar configurações para dificuldades auditivas, visuais ou motoras. E aí nós estudamos a lupa, que amplia ou afasta a visualização, o teclado virtual, que permite abrir um teclado na tela para usar, ou com o mouse ou com telas touchscreen, o narrador que narra posições textuais. E também falamos do alto contraste para facilitar a leitura para quem tem certo tipo de dificuldade visual. Então todos os itens da central de facilidade de acesso, dos quais estão descritos também na categoria facilidade de acesso, nós já estudamos em aulas anteriores. Mas tem um outro item dessa categoria que nós não estudamos, se chama reconhecimento de fala, onde ele diz iniciar o reconhecimento de fala e configurar o microfone. Bem, esse item permite reconhecer a fala, reconhecer a voz do usuário para realizar determinadas tarefas ou atividades do sistema. Essa é a função desse item. Então o usuário dá um comando e o Windows recebe esse comando e realiza uma tarefa. Por exemplo, abrir a janela, e ele abre uma janela. Fechar a janela, e ele fecha a janela. Minimizar, e ele minimiza. Quer dizer, eu dou um comando de voz e o Windows reconhece a fala do usuário e realiza aquela tarefa de acordo com o reconhecimento da fala do usuário, de acordo com esse comando de voz. Esse também é um recurso que nós temos aí dentro da categoria facilidade de acesso do painel de controle do Windows. Certo? Bem, pessoal...